E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje. Desta quinta-feira, nós estamos vivendo a 31ª semana do tempo comum. E o Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prato e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar sobre este santo evangelho de hoje, desta quinta-feira. Os publicanos, os pecadores, se aproximavam de Jesus para o escutar. Como é importante estarmos próximos de Jesus, nos aproximarmos dEle. Para quê? Para escutar o que Ele diz. Esse é o processo da conversão, da mudança. Somos pecadores, somos falhos. Você que está vivendo distante de Deus, nunca mais o escutou, não queria saber aí das suas leis, da sua palavra. Jesus hoje está te chamando. Ele se alegra quando você se aproxima. Não pense de maneira errada, dizendo, mas eu, eu não sou nem digno. Eu que vivo uma vida toda torta, assim, assada. Jesus hoje, nesse evangelho, está te chamando e se alegra quando você se aproxima para o escutar. E escutando Jesus na sua palavra, no seu evangelho, o nosso coração vai se abrindo, vai se moldando a sua vontade. A gente vai vivendo uma conversão, uma mudança, dia após dia. A conversão, a mudança de nossa vida não acontece do dia para a noite, dizendo, olha, agora, de ontem para hoje eu estou, já virei santo. Não é isso. É passo a passo, dia após dia, se aproximando de Jesus, nesse movimento de se aproximar, de escutar o que Jesus nos fala, de meditar a sua palavra, de refleti-la, de colocá-la em prática no nosso dia a dia. E mediante as dificuldades, as quedas, para a gente ir se reerguendo sempre em Deus. É Ele que nos reergue quando falhamos, quando pecamos, quando caímos. Mas cabe a nós querer se aproximar de Jesus. Não importa o que os outros estão falando. Nós vemos no evangelho que os fariseus, os mestres da lei, que se achavam acima dos outros, eles não são pecadores. E comentaram que, olha, este homem, Jesus, Ele está colhendo os pecadores, faz refeição com eles. E aí, Jesus, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. E contou uma parábola a esses fariseus, a esses mestres da lei. O mundo pode dizer isso agora a você, você que tinha uma vida toda torta, você quer se aproximar de Deus, de Jesus? Larga disso. Isso daí não é para você, não. É sim para você. Não escute o que o mundo diz, o que os seus amigos, o que as pessoas próximas de você estão dizendo. Escute somente Jesus. Escute a sua palavra. Ele te chama. Ele se alegra. Olha o que a parábola de hoje vai falar. Quando Jesus conta, Ele diz que se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, não coloca essa ovelha nos ombros com alegria e chegando em casa, reúne ali os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo. Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Jesus fala, eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. O céu está em festa. Quando um pecador se converte, quando um pecador se aproxima de Jesus, quando ouvimos a sua palavra, quando queremos essa mudança em nossa vida, mesmo quando é difícil, e rezamos e pedimos, Senhor, me ajuda. Eu não consigo sair sozinho deste pecado, deste vício, desse erro. Isso está alimentando a minha vida e isso parece que é isso que me faz feliz, mas eu quero me livrar disso, porque eu sei que isso não agrada o seu coração. Que belíssima oração devemos e podemos fazer. E creia, Jesus vai te ajudar. Ele vai atrás daquela ovelha perdida, a coloca nos ombros. O Senhor vai atrás de você. Jesus vai atrás da sua vida. Você que estava aí perdido pelo mundo, Ele quer te resgatar, quer te trazer de volta, quer te colocar nos ombros e quer fazer uma grande festa com a sua vida. Uma grande festa no céu com os santos e santas, com os anjos, porque você mudou, você se converteu, você está próximo de Jesus agora. Por isso, se alegre também, alegre o seu coração e esteja com o Senhor. É isso a sua maior alegria, estar com Deus, estar unido a Ele, ouvindo a sua palavra e vivendo essa conversão, esta mudança de vida, dia após dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.